Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ministério da Saúde recomenda a quarta dose da vacina contra o coronavírus em idosos com mais de 80 anos. This is a modal window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the escape key or activate the close button. O Ministério da Saúde recomendou a aplicação da quarta dose da vacina contra o coronavírus em idosos com mais de 80 anos. Segundo a pasta, existem doses suficientes para cobrir esta nova fase da vacinação. A orientação é de que a nova dose seja aplicada em um intervalo de quatro meses da última, e a autonomia para a organização continua sendo dos municípios. Veja também nesta edição do Boletim JR 24 Horas. Queda no valor do dólar já leva à reflexão sobre se é o momento de investir na moeda. Veja também.